Quem foi a atriz que você mais gostou de contracenar? É uma pergunta só, é justa pra tu, porque eu sei que, porra, você vai fazer aquela média e tal. Eu vou, não. Mas quem foi aqui que você falou assim, essa, pra mim, foi a medalha de ouro. Porque tem a medalha de ouro, tem a medalha de prata, tem a medalha de bronze. Não tem problema, as pessoas têm que entender. Se alguém não me escolhe, eu já trabalhei algumas vezes com a pessoa, escolhe um outro, eu vou entender, não vou ter ciúme, não vou dar nada disso, se você fizer essa pergunta a alguma atriz aqui. Não vou ficar em casa enciumada, achando que tinha que ser eu. Isso é uma fragilidade muito grande do ser humano, não aceitar isso do outro. A pessoa tem que ter uma preferência, qual é o problema? Viviane Pasmanter. Ah, amo. Porra, ela é incrível, né, cara? É a atriz com quem mais eu tenho uma simbiose de entendimento nas cenas. O que é que só Viviane Pasmanter era maravilhosa, é uma atriz... Viviane foi, desde a primeira vez, inclusive, foi na novela Mulheres de Areia, né? Eu não a conhecia, nós nos conhecemos no set, porque não tinha negócio de preparação, nada disso. A gente aqui construía nossos personagens sozinhos, todos esses personagens eu construí sozinhos na minha vida. Apenas, e eu acho o suficiente, me desculpe aqui essa preparação toda, todo esse contextual, tá tudo certo, eu aceito, eu faço e tal. Mas, tá tudo dentro do contexto que a autora ou o autor está escrevendo na sinopse, na pontuação gráfica do personagem, na relação que você vê dos personagens, do que fala do seu, do como o seu se movimenta, como fala. É importante apenas o diretor nos dizer que tipo ele quer. Como no caso, você quer mais bronco, mais isso, mais aquilo, mais que tipo, mais que... Qual é o tipo? Mais principesco, mais zona sul, mais interiorano, mais não sei o quê, como você quer. Que tipo de... que você quer. E que tom você quer também. Pronto, só basta isso aí. Pra mim, só basta isso que foi assim que eu fiz as coisas todas. Não estou criticando a preparação. Acho super importante e válido, porque nos coloca mais próximo um do outro, mais entendedor de todas as relações. Isso facilita muita convivência e a... E você acha que a química com ela, por que você disse ela? Porque ela... Acho que a química não existe. Esse negócio de química, você está entendendo? Por exemplo, nós não nos conhecíamos e nem nos dávamos muito. Entendeu? E saía. O que todos chamam de química, eu chamo de entrega. Se tem um que tem uma entrega e o outro que tem a entrega junto, isso aí é o que as pessoas chamam de química. Isso está no comprometimento de cada um com o seu trabalho. Não caio nessa de química. Não tem essa parte. Não acho que tem isso de química. Química é o quê? Pode ter um ou outro que tem uma relação muito próxima. Ah, vamos botar dois atores juntos aqui, fulano e fulano, que eles são muito íntimos entre si e tal, não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê lá. É a entrega deles, é a intimidade entre eles que faz isso acontecer. E chamam isso de química? Ok, mas eu já trabalhei com atrizes que eu não tinha nem muito contato com elas, mas a nossa entrega era boa. Com a Viviana é a mesma coisa. A nossa discussão sobre a cena antes de fazer, você está entendendo? De descobrir os pontos. Acho que eu vi genial, cara. O trabalho tem essa técnica, tem essa matemática, sabe? Essa matemática do tom, da emoção, do sentimento, da hora certa, disso, daquilo, do movimento, do bolho. Pensar e voltar na fala que depois ela dá de novo e tal. Tudo isso tem que ser muito bem detalhado. Eu não gosto de usar só a intuição. Você está entendendo? Ah, vamos embora e vamos ver o que vai te dizer. A intuição pode te trair. Você pode não estar num bom dia, você pode estar num dia que você não esteja... Depende do teu interior, você pode estar contaminado com muitas outras coisas e você está um pouco perdido do seu eu e até daquilo tudo. Como é que você vai trabalhar com a intuição se você não tiver trabalhado tecnicamente o seu personagem, a sua cena ali? Determinado, as partituras, que eu chamo de partitura do papel. Vem daqui para ali, você tem que fazer um desenho da cena. Eu faço assim, meu personagem tem que ter um desenho. A cena tem que ter um desenho. Ela tem que ter um começo, meio e fim. Ela não pode ser monocórdica. Ela tem que ser como uma música. Que você começa e tal, daqui a pouco você aumenta o tom e tal, não sei o que. E fim e tal, e não sei o que. É o colorido, né? Mas você não pode dar isso aleatoriamente. Ah, eu quero que suba aqui, quero que suba aqui. Não, ali está os momentos certos para isso. É só você descobrir. Está escrito, né? E me diz uma coisa, me diz uma coisa. É o entendimento, né, o ator. É estudar, né, cara? É isso. É estudar. É isso. É isso. Obrigado.